Chá revigorante de cúrcuma e limão Ingredientes 1 colher de chá de cúrcuma em pó 1 colher de sopa de mel Suco de 1 limão 1 xícara de água quente Pimenta do reino a gosto Modo de preparo Em uma xícara, misture a cúrcuma com água quente, mel e suco de limão. Adicione uma pitada de pimenta do reino para aumentar a absorção da cúrcuma. Mexa bem e sirva quente. Nowa xícara de tóco de limão